Música Quando eu falava dessas cores mórbidas Mas eu falava desses homens sódidos Eu falava desse temporal Vamos lá, meu irmão! Na janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Um couro branco e um pássaro Vejo uma grande velha um sinal Muito obrigado! É passageiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Mas eu falava desses homens sódidos Eu falava desse temporal Você não escutou Você! É! Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era o quê? Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Água de Ribeirão Eu conheci as cores e os cemitérios Conheci os homens e os seus velhões Eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Você não quer acreditar Você não quer acreditar Eu não quero acreditar Legenda Adriana Zanotto